...de paixão... ...estai... 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 ...este é o som do povo... ...do povo... ...a banda do povo... ...ai, ai, ai... ...ai, ai, ai, ai... ...dj, gizelmo... ...agitando a galera... ...nove, nove, nove, sete... ...vinte e cinco, oito, meia... ...essa é a pegada... ...não precisa se preocupar... ...meas mulheres não vão reclamar... ...elas não vão chorar... ...não nem conseguida... ...pode, pode, pode, pode... ...não porque eu sou Mr. Cat... ...e novamente eu vou falar... ...pode me dar, pode me dar... ...pode, pode me dar, pode me dar... ...pode, pode... ...míster Cat... ...g, bem... ...pode... The mansion... ...jka car tua é gostosa com esse fome... ...apeticoso... ...ompa... ...mas que fogo... ...ostoso... ...ompa... ...mas que go... ...mais que iam Hogwarts... ...no �ピ the castle of the... ...wasona... ...do people out a car... ...pode... Agora vem, 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 vem. Mariana, Julini, Yasmini, Jaqueline, Stefani, Francine, Paula, Venha, Mauro, Vanessa, Andressa, Karina, Marina, Sabrina, Aranjana, Amanda, Peca. Agora bota a mão no joinha, 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 mulheres... Obrigado.